Físico, trabalhando no mercado financeiro? Pode isso, Arnaldo? Deu matéria em jornal algumas semanas atrás. São até chamados de econofísicos. Pessoas que se formaram em física, portanto, têm um rolê bom com matemática e estão sendo disputados pelo mercado financeiro para trabalhar com análises, com parte estatística. Eu acho que talvez até com Big Data também. Enfim, surge um nicho para quem tem formação em física juntar isso com o mercado financeiro. Claro, não é tão diferente da grande quantidade de engenheiros que já estão na área, ou mesmo matemáticos, matemáticos, mas agora a gente pode pensar também que, além de olhar para as estrelas, entender o que é a força da gravidade, a velocidade da luz, teorias do Einstein, física quântica, que coitada, anda sendo meio caluniada por aí, quando todo mundo está virando quântico, mas aqui físicos mesmo que estão contribuindo para o mercado financeiro. É interessante pensar nos cruzamentos, em umas interfaces, em umas transdisciplinaridades. Isso é bem bacana.